Eita, que a gente tava com uma saudade de treta aqui nesse canal, meus amigos, porque é assim. É um fight. Porque a gente viu o telefone preto, e esse filme não foi só divisível entre nós, ele foi divisível entre uma galera que assistiu e que eu tava vendo por aí. E você, de que lado você tá? Antes do fight começar, eu preciso dizer que se você gosta de ver um bom barraco em público, e se você gosta de filmes e séries também, se inscreve aqui no Entre Amigas, porque, ó, o Entre Tretas, ele já é uma tradição, e eu tenho certeza que você vai adorar e vai escolher um lado, tá? Tenho certeza que você vai acabar escolhendo um lado. Mas, não esquece também de deixar o seu like aqui no vídeo, por favor. Mas, ó, bora lá. Porque Telefone Preto estava na minha lista de expectativas pra 2022, porque eu fiquei intrigada por esse filme, que é dirigido por Scott Edson, que você deve conhecer de Doutor Estranho, mas também pode conhecer de O Exorcismo de Emily Rose ou A Entidade. Mas, este filme é estrelado pelo Sandalinha Ethan Hawke. Uhul! Amor! Nosso querido Sandalinha, tá de volta. Lindo, 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 tudo. Não só isso, ele é produzido também pelo Jason Blum, da Blumhouse, que, gente, tudo que ele toca vira ouro em relação a filmes de terror de baixo orçamento. Ele fez coisas como Uma Noite do Crime, tá? Atividade Paranormal, só uns sucessinhos aí, entendeu? Corra! Então, assim, eu tava esperando muito desse filme e me entregaram nada. Eu quero dizer isso, nada. Ah, já começou? Já vou começar aqui brava. Não, já começa a treta. Antes de tudo, vamos explicar o filme, a trama, muito rapidamente. É uma criança que está numa cidade e aí está tendo raptos, né? Está tendo sequestro de crianças nessa cidade. E aí a criança principal do filme é sequestrada pelo cara que, né? Pelo Ethan Hawke. É o Ethan Hawke. Que é o vilão do filme. E pronto. E essa é a premissa que você precisa saber. Já vamos dizer aqui, deixar claro que nesse Entre Tretas é Todas vs Júlia Del Bel. É... É sobre isso. Porque assim, que começa a porradaria, entendeu? Porque, ó, a gente ia fazer uma análise honesta de TV Preto. Tô em desvantagem aqui. E a gente viu que, de repente, todos os pontos que a gente tinha gostado era ao contrário do Babel. Tipo, gostamos disso, Babel. Odiei. Ah, mas eu gostei disso e eu odiei. Tipo, tudo, tudo divergente. Falei, não, peraí. Vamos então explicar o que a gente gostou, o que a Bel Bel não gostou. E você vê aí com quem você concorda mais. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que eu vou sair do roteiro da nossa Tarantina, a Patrícia Gomes, aqui. E eu vou falar sobre uma coisa que é muito importante, que é o seguinte. A gente fala muito aqui no Entre Migas, a gente falava, enfim, nos outros vídeos que a gente já fez na nossa vida, sobre como você precisa de bagagem pra conseguir criticar qualquer filme. E eu, como pessoa cagona de vida, tenho zero bagagem de filme de terror. Não assisto a filmes de terror, não gosto de filmes de terror. Então, assim, fui assistir a Telefone Preto porque me obrigaram, basicamente. E aí, eu saí do cinema. Não era um terror, eu sabia que ele ia ser mais suspense. Tomei uns bons sustos. Mas eu tenho zero crivo crítico pra falar sobre esse filme. Então, diferente das minhas migas, eu tô em cima do muro. Eu tô assim... Vocês podem me convencer que esse filme é bom ou que esse filme é ruim. Depende da argumentação de vocês. Dito isso, eu sim trouxe pontos positivos e negativos para essa batalha. Então, vamos lá. Eu vi o filme e eu posso dizer que eu curti, principalmente, por ser uma história diferente e nova. Eu acho que, assim, a gente vê muitas coisas que são cópias de outras passando pelo cinema. E eu acho Telefone Preto uma história que a gente não viu antes, basicamente. Ela é baseada num conto do Joe Hill, que é filho do Stephen King. E quando você vai sabendo disso, sabendo da premissa de que é baseada num conto, você sabe que aquela história talvez seja um pouco esticada pras duas horas necessárias pra um filme ali, né? Que foi até o que aconteceu com O Hobbit, quando eles esticaram um livro de 30 páginas pra três filmes de duas horas e meia de duração canal. Mas esse não é a questão. Enfim, eu acho que ele tem essa história nova e diferente e ele traz coisas que a gente ainda não tinha visto no cinema. E eu gostei disso. Eu gostei da ideia do telefone existir, dele ser meio que um personagem quase vivo na história. E eu achei isso bem bacana, assim. Eu achei que, enfim, trouxe novos elementos pro cinema. Esse filme tava na minha expectativa e eu queria dizer que eu não tinha visto nada dele. Eu sabia que tinha um telefone preto, que era dirigido pelo Scott Dixon e tinha o Ethan Hawke. E tinha o Ethan Hawke. Esses eram os três pontos que eu sabia sobre o filme. Eu também. E ele me surpreendeu muito porque ele não é necessariamente um filme de terror. Eu não vejo nem ele como um suspense. Eu vi ele muito mais como uma história de personagem, assim. E de, tipo, ele tem um lado sobrenatural, de mediunidade ali, que você, tipo, depende da sua suspensão e descrença em relação a esse tipo de coisa. Mas que eu acho que no contexto ele aplica muito bem. Porque eu acho que o roteiro é muito bem construído, assim. De estabelecer personagens, estabelecer a relação entre os personagens desde o início. De ter personagens que são cativantes. Eu achei as crianças muito boas, assim. E isso tudo me ajudou pra eu entrar na história. Tem pontos que depois a gente vai entrar mais, que não são necessariamente da minha preferência nesse tipo de narrativa. Mas eu acho que no todo ele me ganhou muito por construir muito bem os personagens e por ter um visual muito bem resolvido. Eu acho que ele tramita muito bem. Tanto na construção de espaços que ele precisa construir, assim, a cidade, o cativeiro, a casa. Você precisa ter uma noção espacial de por onde os personagens vão percorrer. E eu acho que o Scott Derrickson faz isso muito bem várias vezes. Na entidade que também tem uma relação com a casa, é muito legal o que ele faz com a câmera de percorrer. E você sente os espaços. Não é que você tem que montar na sua cabeça. É como se você já estivesse indo em primeira pessoa. Você sabe, tipo, a escada você sobe aqui, dá na cozinha, você entra na sala, dá na porta. A cidade aqui, ele passa com a irmã, o campinho, a rua. Então, eu acho, eu gosto muito disso. Ele é um filme muito bem situado. E ele é bonito também no aspecto dos anos 70, de como ele leva essa estética pra tela. Eu amei a cena, que eu fui até procurar qual era o filme. Agora eu já esqueci de cabeça, mas a gente vai botar aqui na tela. Quando ele tá vendo um filme de terror na TV e a imagem é preto e branco e tem o vermelho. Eu achei isso fundíssimo, assim. Então, isso já me botou num clima ali também. Então, eu gostei muito de todo esse aspecto. Do filme, pra mim, foi muito positivo. O selo, miga de aprovação, está colocado. Um beijo, até o próximo vídeo. Mentira, mentira. É assim, ó. Mentira, 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 mentira. Some shit is about to go down. Eu já achei, eu achei a trama muito repetitiva, gente. Era tipo, ai, vai tocar o telefone de novo. Ah, outra criança. Ah, tá, tá, tá bom. Tipo, sabe, assim? As crianças morreram, meu velho. As crianças morreram, meu velho. Poor child. Tem uma cena em que uma criança fala assim, ah, escondi uma corda. Tá ali a corda. Eu falei, tá, beleza, né? Escondeu a corda. Ele vai lá, tem uma janela, ele tem uma grade e ele consegue tirar a grade. Falei, caralho, pronto, é só a janela. Aí, gente, sei lá por quê, tem um monte de tapete. O sequestrador, ele deixa um monte de tapete, entendeu? Onde ele vai lá, ele tampa buraco que ele faz, tudo dá. O cara, ele não vê nada. Aí, ele pega o tapete, tipo, gente, por que ele não pegou o tapete, colocou na parede, escalou e fugiu? Mas como que ele ia estourar a janela? O tapete dobra no meio, amiga. Gente, a janela tinha um fecho, tem uma abertura, assim. Era só abrir a janela. O tapete dobra no meio, amiga. Era só abrir a janela, gente. É da força. Claramente, a Belbel não se envolveu na trama. E aí, ela tá arrumando penais. Mas, eu vou falar assim, eu, quando acabou o filme, eu fiquei, tipo, ai, ok, tá. Tipo, o filme é ok. Aí, eu comecei a pensar na trama. Falei, caralho, tipo... Eu pensei muito em Prisoners, tá? Prisoners, que não é um filme de terror. E, em todo momento, você tá, tipo, muito tensa, entendeu? Você tá tensa com a história. E eu não fiquei tensa com a história. Sabe assim, tipo... O quê? Eu acho que eles não constroem... Eles não constroem a tensão, entendeu? Por exemplo... Eu estava tensa a todo momento. Eu fiquei muito tensa. Por exemplo, eles colocam no filme várias situações que a tensão poderia ser muito maior, entendeu? Por exemplo, ele tá no porão da casa de um cara. Eles não exploram a possibilidade de alguém ouvir, de alguém tá ali. E tem pessoas que estão, podem estar, estão perto dele... Mas ele fala que ele abafou o som, amiga. Gente, gente, tem um vidro... É um vidro, é um vidro... É um vidro pra rua, tem, entendeu? Janela de ruído! Um existe! Não, e aí... Aí, aí, vamos lá, calma. A cara dá vontade. Você tem... Tu tem que defender o sequestrador aqui? Tipo, vamos fazer... É porque, gente, eu achei tosco. Falei, gente, tipo, tá aí, entendeu? Não tem a tensão de, tipo... De ele tá quase sendo salvo ou não... Tipo, não tem nada de tensão ali. A única tensão é o telefone tocando. Aí, a outra criança fala assim, ah, eu fiz isso, que não sei o quê. Tô falando que o filme é péssimo, entendeu? Que não tem coisas boas. Eu gostei muito da filme. Não, imagina! Imagina, tá cagando na cabeça do filme. A irmã, eu achei ótima. Eu achei ótima a irmã. Mas outra coisa também, ela tem sonhos com os crimes que estão acontecendo. Eu acho que isso poderia ter sido explorado muito melhor, entendeu? Até de uma forma meio terror. Eu acho que, assim, não é um filme de terror, mas eu acho que talvez se tivesse um pouquinho mais de terror nele, ele também ficaria mais interessante. Tipo, quando acabou o filme, eu só achei o filme assim, ah, tá. Eu previ tudo que ia acontecer, entendeu? Assistindo ao filme. E aí, quando acabou, eu tava, tipo, que filme ok, sabe? E aí, depois eu fiquei pensando, tipo, puta, por que eu não fiquei tensa, entendeu? Assistindo ao filme, eu não tive nenhuma tensão. Tive uns sustinhos. Eu tive vários dias que eu quero. Eu tive vários momentos. Mas uma coisa é susto, outra coisa é tensão. Eu ficar com dor no maxilar, de ficar assim, puta merda, o que vai acontecer? Eu não tive isso, entendeu? Porque, tipo, pra mim, tava óbvio o que ia acontecer. Eu quero é treta. Vai, Patrícia, defende agora. Minha vez, minha vez. Eu sou uma novata nos filmes de terror. Tal qual a Aline, também sou cagona. Já falei várias vezes aqui na Entre Bigas. Porém, se você vê, a gente tem até o nosso livro de crônicas da Amos, a gente tem um livro falando sobre terror. Eu comecei a ver terror muito recentemente. Eu não. E aí, comecei a entender, tipo... Odeio ainda. Sabe? Terror jumpscare, terror psicológico, terror mais suspense. E comecei a olhar um pouco melhor pra esses filmes. Assistindo Telefone Preto, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que valorizar nesse filme é um filme de baixo orçamento, que já está com mais de 100 milhões de bleteria. E é uma história original, do tipo... É uma história... A gente gosta de ver coisas novas. A gente gosta de Marvel? Eu gosto de Marvel. Mas a gente quer falar também de outras coisas. A gente quer falar de coisas diferentes. A gente quer falar de coisas novas. E que, assim... Eu amo as soluções disso que a Belbel está falando aí. Ah, porque tem que explorar a galera lá fora. É, não tem dinheiro, Belbel. Não tem dinheiro pra fazer o lá fora, entendeu? Tem dinheiro pra fazer o porão. Isso não é dinheiro. Isso não é feito especial. É dinheiro, sim. É dinheiro. Não tem dinheiro pra cenário. Ó, a questão é... Não tem dinheiro pra fazer mais cenário. Então tem que usar o porão, tem que usar a casa. É isso que tem. E eles conseguem fazer isso muito bem. Eles conseguem fazer isso muito bem. E eles conseguem organizar, falar assim... Como que a gente vai criar atenção dentro de uma sala e dentro de uma cozinha? Porque é isso, né? Ele vai mostrando várias coisas e chega no momento que você está... Basicamente, grande parte do filme você passa dentro daquele porão. E aí, como a gente veio falando, como a Ana falou... Você tem que ter uma suspensão de descrença muito grande quando você assiste. Se você for analisar, tá com a Julia Delbel? Muitas coisas você faz. Gente, não foi pra querer. É tipo, comecei a pensar. Meu! Comecei a pensar. Eu não tenho culpa se você... Eu não tenho culpa se você não pensa. Eu tava pensando, tá? Eu overanalyzei, entendeu? Eu entendo isso. Mas agora eu não consigo mais desanalisar. A questão é... Tem que ter suspensão de descrença nesse filme. Você não foi manipulada pelo cinema. Não foi. Exato, claramente não. Exato. Você tem que se deixar se manipular pra você ter uma experiência diferente. É um filme mais suspense. Eu que tenho medo... Estou vendo filme de terror, mas ainda tenho medo. Tomei muitos sustos. Dei vários gritinhos assistindo também. Mas eu acho que é essa questão, assim. Porque você chega num ponto do filme e você não tá entendendo o que é real, o que é sobrenatural, o que é visualidade. E ele acaba muito em aberto, assim. E eu gosto de filmes que também não te dão todas as respostas. Você não tem que chegar no final e você entender, ah, isso aconteceu por causa disso, 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 disso. Não, você interprete como quiser. E eu gosto de um filme que faz você pensar. Você não tem que ter tudo na mão do tipo, ai, por que não subiu o tapete? Por que não, Belbel? É isso. Gente, mas era assim. Cara, é ridículo. Ele poderia ter se salvo desde o início, entendeu? Chega. Ó, vamos lá. Deixa eu só adicionar um negócio que, uma das questões que eu tenho com o filme, mas isso é uma coisa do Scott Harrison mesmo, eu acho que na questão de tensão pra mim é que ele mostra muito. Eu preferia que não mostrasse tanto os meninos. Assim, eu levei vários sustos, mas eu acho que tem coisas que na sugestão, por exemplo, eles não falam muito sobre quem é esse sequestrador. E pra mim isso fez sentido, porque eu estava assistindo ao Be Gone in the Dark, que é uma série documental do HBO. É muito boa! Eu assisti. E eu estava justamente nessa questão de você ter essa figura, esse psicopata que destrói a vida das pessoas, mas você não sabe nada sobre ele, você não entende direito quem ele é, como vítima, assim. Você não tem o background, a explicação, assim. Então pra mim fez sentido, né, você só ter o olhar ali das crianças que pouco sabem sobre esse cara e a gente tem poucas informações, você vai grudando isso. Tem uma cena que, tipo, mostra lá um evento sobrenatural ali que mostrou demais pra mim. E aí, nesse momento, a minha suspensão é muito mais que a janela pra mim, tem, tipo, a garrafa apontando, sabe? Ai, que troço é muito feio. É muito toso. Isso, eu não tô incomodada. Eu prefiro, assim, ser um perfil mais sugestivo. É, assim, não me estraga pra mim, porque o filme, o principal, não é isso. É, eu gostei do Ethan Hawke, eu gostei do personagem dele. Mas eu, tipo, pra mim tava tudo super óbvio, entendeu? Ah, e faltou o Ethan Hawke. O Ethan Hawke tava fazendo uma boa pros amigos, porque não precisava ser ele ali, né? Não. Ele fez assim, ah, essa galera conseguiu um orçamento. A cara dele nem aparece direito, ele fica sempre embaixo da máscara. Ele consegue passar medo sem aparecer o rosto inteiro dele. Ele tá muito bom ali, eu gostei. Porque ele é um homem perfeito. Exatamente, ele é maravilhoso. Não tô falando mal dele, entendeu? A máscara é muito boa e ela é feita pelo cara que eu esqueci o nome, que a gente também vai botar no vídeo. Mas ela é um cara importante. É um cara importante. Um cara importante no cinema que eu esqueci o nome. Mas a máscara é muito foda. É o importante que a Natália esqueceu. Mas eu quero saber... Eu esqueço o nome de todo mundo, não é pessoal. Depois desse fight, a gente vai ter que seguir agora pro selo miga de aprovação. Então vamos começar com essa rodada. Eu não gosto de filme de terror como default, não gosto, entendeu? Então ele não vai ganhar meu selo miga de aprovação. Porque eu não gosto de filme de terror. Eu não gosto de filme de terror. Não é algo que eu tenho prazer em assistir. Eu não gosto de filme de terror, ponto final. Então não vai ganhar meu selo miga de aprovação porque eu não gosto desse tipo de filme. Natália? Eu dou meu selo. Eu acho que é um filme interessante. Não vi ele como um filme de terror, necessariamente. Nem como um suspense, assim, por si só. Mas eu vi muito um filme sobre construção de personagem. Um filme muito humano. E que eu achei bem interessante a forma como essa história foi construída. Então eu dou meu selo. Scott Jarson continua meu amigo imaginário. Julia Nebel. Ai, gente. Será? Não, não leva. Não leva, meu selo. Ai, gente. Eu achei um filme raso. Eu achei que ele faltou explorar muita coisa pra me trazer tensão pro filme, entendeu? Eu acho que, tipo, de qualquer forma... Não é um filme de terror. Não tem que esperar um filme de terror. Mas eu esperava ficar tensa, entendeu? Tipo, uma criança rapitada, num porão, sabe? Recebendo ligação do além, entendeu? Pra tentar fugir. E eu não fiquei tensa em nenhum momento. Eu não me conectei. Eu tenho coisas que eu gosto, mas não leva. Porque pra mim a história ficou, tipo, blé. Mas é uma bosta? Não, não é uma bosta. Não é uma bosta. Ele é assistível. Bosta. Patrícia Gomes. Levo meu selo pela criatividade da história, pelo visual da história. Eu acho que como construção, assim, ela me envolveu muito. Obviamente, a gente tá zoando aqui, eu tô xingando a Belbel, mas é com amor, né? Porque a gente é irmã. Então, mas assim... Respeito as opiniões alheias, mais ou menos. Mas eu acho que... Na hora que eu assisti, eu saí assustada, assim, do cinema. Eu falei, cara... E eu fiquei feliz de ver histórias diferentes. E histórias diferentes ganhando espaço, pra mim, sempre levam o mérito de terem, sabe? De terem arriscado fazer algo diferente. Então... E eu sinto... O mais legal dessa história é que, assim, eu sinto que agora, como esse filme fez sucesso, pode ter um prequel, então, pra você entender quem é, por que o cara raptava a criança, por que ele começou aquilo, pode ter um próximo, pode não ter, pode ser um filme único, mas, assim, ele te dá muitas possibilidades pra você explorar. E eu fico feliz de ter coisas diferentes no cinema, é isso. Mas eu queria dizer que... Eu conversei com a Patrícia logo depois que cada uma de nós assistiu ao filme, e ela fez uma analogia muito boa, amiga, que eu queria que você fizesse a analogia aqui de novo. Por favor. É verdade! Este filme é o Esqueceram de Mim de Terror. É isso, Bebel. Como que você não gosta de um filme de Esqueceram de Mim de Terror? Porque a criança... Você não é um Esqueceram de Mim de Terror. Tendo armadilhas, armando armadilhas contra um cara malvado. É Esqueceram de Mim de Terror. Você que é maior fã de Esqueceram de Mim, tem tênis do Esqueceram de Mim, não gostou do Esqueceram de Mim do Scott Derson. Eu fico revoltada. Hipócrise! Enfim... Eu não sei se eu concordo, mas eu fico feliz pelo Scott Derson, o sucesso dele, porque ele saiu lá da Marvel por diferenças criativas, e foi fazer esse filme. E eu gosto muito quando a pessoa se dá bem em cima da empresa que rejeitou ela. Sim, eu fico muito feliz. Eu gosto dessa narrativa também. Fico muito feliz que tenha feito sucesso. Eu fico feliz pela Blumhouse, pelo Scott Derson, pelo Itam Rock, pelas crianças que são boas. Fico feliz, mas pra mim não é boa, gente. Isso é importante, importante. Quem ganhou, quem gostou. Gostou. Gostou feliz. E é isso. Todo mundo aí. A Patrícia, a Aline mais ou menos, porque ela não gosta de filme de terror, e ela teve que ver o filme de terror. Então, eu não gosto muito. É sobre isso. Mas, vocês já assistiram? De que lado vocês estão? Ou ficou de lado nenhum? Ou ficou assim, tipo, andando pra lá e pra cá? Concordo com todo mundo, né? Você gostou do Telefone Preto? Conta pra gente nos comentários. Sim. E lembrando que o filme, ele está em cartaz nos cinemas. E aí, assim, você foi convencido ou não a assistir? Eu quero saber isso. Assim, assiste, gente. Agiste e depois fala a sua opinião aqui pra gente, entendeu? É importante ver pra poder opinar, entendeu? É, cria a sua própria opinião, entendeu? Isso é ótimo. Então, gente, não esquece de deixar aquele like lindo aqui no nosso vídeo, porque eu juro, eu dei meu sangue aqui. Eu dei meu sangue, e só levei porrada, só levei porrada, mas tudo bem. E também, também segue a gente nas redes sociais, porque a gente cria muita coisa por lá, e lá eu continuo saindo feliz daqui, entendeu? Exato. Lá só é o que te importa. Exato. Depois dessa eu vou encerrar, entendeu? Hablamos mesmo. Um beijo. Tchau, amigas. Tchau.